Se a graça é eu perdoar o que você me fez, se a graça é eu aceitar você mais uma vez, se a graça é eu perdoar o que você me fez, se a graça é eu aceitar você mais uma vez, se a graça é eu acreditar no seu arrependimento, se a graça é você que já quebrou um juramento, o perdão por amizade pode ser levado a sério, mas quando a falsidade está falta de critério, sua avó condizia pra mim, constitui uma certa ameaça, e eu perdoar mesmo assim, se a graça é muita grande. O perdão por amizade pode ser levado a sério, mas quando a falsidade está falta de critério, sua avó condizia pra mim, constitui uma certa ameaça, e eu perdoar mesmo assim, Se a graça é eu perdoar o que você me fez, se a graça é eu aceitar você mais uma vez, acreditar no seu arrependimento, se a graça é você que já quebrou um juramento. O que você me fez, se a graça é você que já quebrou um juramento,